Já está gravando? Muito bem, hoje dia 29 de abril de 2008 Nós estamos aqui neste momento no estúdio da Rádio Timbira do Maranhão Que está fechada por determinação do governador Jackson Lago Os senhores sabem que a determinação aconteceu exatamente no dia 28 E nós estamos aqui no estúdio para gravar uma mensagem ao povo do Maranhão Deixar esse recado para o povo do Maranhão Que nós lamentamos o que aconteceu Não esperávamos que tivesse acontecido isso Porque na verdade nós ao longo de um ano aqui na Rádio Timbira do Maranhão Procuramos mostrar o trabalho eficiente Nós assumimos a Rádio Timbira com muitos problemas Como todo mundo sabe A situação em que a emissora oficial do estado se encontrava Lá na Serasa Resolvemos trazer a rádio de volta aqui para o bairro de Fátima E o resultado deste ônibus de trabalho Os senhores podem ver agora Temos esse estúdio aqui montado Você pode mostrar, Paulo Aqui estão os novos microfones Uma mesa de locução que não fica a dever às melhores Rádios do Nordeste Um estúdio amplo A concepção de um novo estúdio de rádio Um estúdio que o ouvinte possa ter a sua comodidade Possa ver a emissora, possa acompanhar a programação Uma ideia este espaço aqui que nós concebemos Exatamente para os ouvintes Aqui neste espaço os ouvintes podem acompanhar A programação da emissora Podem vir ao vivo Podem acompanhar Andando aqui um pouco mais Nós vamos mostrar aqui um outro aspecto aqui do estúdio Que é exatamente o espaço aqui reservado aos operadores Você pode observar aqui Que nós temos um amplo espaço Uma mesa moderna Uma mesa que foi adquirida recentemente Por conta desse investimento que foi feito Para recuperar a Rádio Timbira do Maranhão Nós estamos deixando a Rádio Timbira Mas deixamos esta marca A marca de quem veio aqui para a emissora oficial do Estado do Maranhão Para exatamente fazer um trabalho sério Fazer um trabalho honesto Porque infelizmente Quando nós assumimos a Rádio Timbira Em abril de 2007 A emissora oficial do Estado Era um verdadeiro antro de corrupção A emissora oficial do Estado servia a interesses particulares O diretor que aqui estava Era proprietário de uma empresa E o dinheiro que deveria entrar para a emissora Entrava exatamente para a empresa dele Nós mudamos essa realidade Resgatamos a credibilidade da emissora Infelizmente Recebemos esse golpe do governo do Estado Nós não esperávamos que o reconhecimento por este trabalho Pudesse ser a retirada da emissora oficial do ar O povo do Maranhão não merece O povo do Maranhão é sabedor do esforço que nós fizemos Para devolver a audiência e devolver a credibilidade A Rádio Timbira do Maranhão A marca deste trabalho está aqui registrada Quem vier para a Rádio Timbira do Maranhão Já vai encontrar uma rádio com novos equipamentos Uma rádio com novo transmissor Está prestes a ser instalado Ainda não foi instalado porque a área do sítio Santa Eulália Ainda não foi liberado para que esse transmissor Pudesse ser instalado ali Mas já está adquirido Já está comprado Faltando somente instalar Cabe agora ao governo decidir Se o transmissor vai ser realmente instalado no sítio Santa Eulália Ou em uma outra área A certeza que nós temos É de que nós fizemos a nossa parte É de que nós fizemos um grande trabalho A frente da Rádio Timbira Lamentando a falta de apoio Do secretário de comunicação Zeca Pineiro Na verdade Foi o nosso grande adversário Foi o grande adversário da Rádio Timbira Ao longo de um ano Estamos aqui há um ano Sem recursos do governo do estado A Rádio Timbira Apesar de estar aqui Na trincheira Defendendo o governo do estado Era uma emissora que não tinha Acesso A verba publicitária E isso inviabilizava o nosso trabalho Temos aqui 14 companheiros Que Têm dinheiro a receber Têm uma situação pendente Não foram nomeados E que a situação Têm que ser resolvida Se esse dinheiro da publicidade Estivesse sendo destinado A Rádio Timbira Com certeza a situação Seria uma outra Totalmente diferente Tentamos transformar a rádio Em empresa pública De comunicação Para que ela voltasse Até a autonomia Como o público Do Maranhão sabe A Rádio Timbira Foi extinta Pelo governo Rosana Sarney Em 1995 E transformada Em um departamento Da Secretaria de Comunicação Lutamos Apresentamos o projeto Para que a rádio Voltasse a ser Uma empresa pública De comunicação Infelizmente O governo não entendeu A importância De a rádio Voltar a ser forte De ter autonomia Administrativa e financeira E infelizmente A rádio continua Um departamento Da Secretaria de Comunicação Refém de um secretário Que não gosta de rádio Refém de um secretário Que procurou Atrapalhar a vida Da Rádio Timbira Do Maranhão Saio da Timbira De cabeça erguida Com a certeza De que fiz O melhor Para que essa rádio Voltasse aos seus melhores dias Aqui estão Nossos companheiros Ainda também no estúdio Temos aqui o João Que chegou recentemente O operador Recentemente Lamentando muito Não é João? Lamentando o que aconteceu Muito não é João? É verdade É verdade É verdade E quero aqui Explorar toda A minha tristeza Porque Eu como eleitor Como cidadão comum Participei Dessa luta De libertação E o que a gente recebe em troca? É uma apunhalada Não eu Mas você Que lutou tanto Para a Rádio Timbira Ser resgatada Que foi extinta No governo No Rosinha Sane Que todos nós conhecemos Esse fato E está aí Tudo montado Equipamentos novos De última geração Como você pode ver aqui Monitor de LCD Mesa de áudio Tudo novo Então Quem vai chegar aqui Já vai encontrar tudo montado Agora Eu como Trabalho aqui Como cidadão comum Dar esse recado Para o governo Que Que o povo Está ligado Está de olho No que está acontecendo Que isso aqui Não vá parar Na mão De interesses mesquinhos De interesses particulares Entendeu? Que seja mesmo Do povo Que seja uma coisa do povo Tá bom João? Muito bem Por aqui também Nós temos o nosso Eduardo Léo Eduardo vem aqui Eduardo Rapidinho aqui Gravar uma mensagem Olha nós estamos aqui no estúdio Mas estamos falando Procurando fazer um trabalho rápido Porque está lacrado Pela Pela polícia A polícia Lacrou o estúdio Nós aqui conseguimos Uma outra chave E abrimos aqui Rapidinho o estúdio Para gravar Para mostrar para vocês Esse nosso trabalho Temos aqui uma cópia Mas vamos gravar rapidinho Eduardo Eu tenho o recado Porque a gente tem que correr Porque a polícia está aí Lacrou a rádio Eduardo lamentando O que aconteceu Com certeza Gilberto Eu que tive a oportunidade Desde o dia Primeiro de setembro Quando eu estive aqui Na casa Você me deu essa oportunidade A gente como todos Estamos tristes Por essa situação Mas fica registrado aí Esse empenho Que você colocou aqui Na rádio Timbira E que a equipe Fez acontecer Durante esse tempo Tá certo então Então meus amigos É esse o registro Que nós fazemos aqui Aqui no estúdio No estúdio novo Da Rádio Timbira Fruto desse nosso trabalho Dessa equipe Que vestiu realmente A camisa da Rádio Timbira Com honestidade Diga-se de passagem Espero que não venha Nenhum picareta Aqui para a Rádio Timbira Para exatamente Usar a rádio Como propriedade Particular Saio Mas saio de cabeça erguida Agradecendo a cada um dos senhores Pelo carinho Da audiência Ao longo desse tempo todo Um grande abraço E até uma outra oportunidade